Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, venho aqui nesta tarde, da mesma forma que o deputado Nino, que é a deputada Socorro, falar um pouco sobre o programa Águas de Pernambuco. O problema de abastecimento de água de Pernambuco é um problema crônico, que há muito tempo, principalmente a nossa região do Agreste, vem sofrendo de forma muito constante, com racionamentos muito extensos, faltando água para o consumo humano, como também para a produção. E, apesar disso, a gente tem uma região do Agreste, com esse déficit tão alto de água, de recursos hídricos, mas uma região onde nós temos um polo de confecção, um polo de avicultura, homens e mulheres que se reinventam. E vem com muita alegria chegar aqui e falar sobre o programa Águas de Pernambuco, um sonho de podermos ter um recurso tão essencial, tanto para a vivência humana com dignidade, quanto também para o desenvolvimento econômico da nossa região. E o programa Águas de Pernambuco vem de encontro a esse problema do abastecimento de água, como falei, histórico há muito tempo. Nós tivemos em governos passados projetos, até com ordens de serviço, de construção de barragens, como barragens de Igarapéba, em São Benedito do Sul, de gatos em Lagoa do Gás, de panelas, como também de Moreno, e tantas outras barragens, como também a de São Bento do Una, onde nós tivemos pelo menos três ordens de serviço e um recurso, e a obra não saiu do papel, e as pessoas continuam lutando desde lá de trás por essa necessidade e esse sonho para cada uma dessa região, ter água, água na sua casa. E, além disso, nós temos a retomada das obras da doutora do Agreste, que há muito tempo estavam paralisadas, e nós temos a retomada, como já temos água, Arco Verde, Alagoinha, Pesqueira, Sanharó, Belo Jardim, Itacaimbó, São Caetano, Caruaru, temos o ramal de São Bentuna, já em execução, e no programa Águas de Pernambuco, nós temos a conclusão do restante da obra da doutora do Agreste, como também outras adutoras do Alto Capibaribe, adutoras no Sertão, adutoras de Serra Azul, levar água para os pernambucanos. Esse é o grande desafio, e um programa onde nós vamos ter um investimento de cerca de R$ 6,1 bilhões, inclusive no orçamento que está sendo discutido aqui na Assembleia Legislativa, nós temos no orçamento de investimento para 2025, um quarto do investimento está destinado à água, exatamente para que possa ser atendido essa demanda do povo pernambucano. E a região do Agreste, no programa Águas de Pernambuco, vai receber cerca de R$ 2 bilhões em investimentos, e com certeza a gente vai ver esse problema de termos o maior déficit hídrico do Brasil, na nossa região, ser resolvido. Em São Bentuduna, que também foi contemplado no Águas de Pernambuco, nós temos a concretização do sonho da barragem de São Bentuduna, com recurso já garantido no PAC Seleções, no valor de R$ 161 milhões, de fundamental importância para a nossa região, para a nossa cidade de São Bentuduna, a quarta maior produtora de ovos do Brasil e sem água. Nós temos o terceiro maior plantel de aves do Brasil e não temos água, e é muito necessário que nós tenhamos água. para a nossa produção, mas também para a nossa população. E já em execução também o ramal da doutora do Agreste, para que nós possamos, enfim, não termos mais um racionamento que se estende por mais de mês e algumas localidades sem água ainda, como algumas localidades tanto da cidade quanto da zona rural. Então, agradeço muito à governadora Raquel Lira por pegar o problema do abastecimento de água e buscar as soluções. Foram anunciadas diversas obras, e obras que realmente são difíceis de serem realizadas, como realmente é muito difícil se resolver um problema de água. Mas quando a gente pega como prioridade para resolver, a gente vai em busca dos recursos, e aqui nessa Assembleia nós tivemos a aprovação de vários projetos autorizando a busca, a contratação de financiamentos, como também parcerias com o governo federal, convênios, e com certeza a gente vai ter resolvido esse problema do abastecimento de água. Era isso, senhora presidente, que eu tinha para falar hoje. Obrigada. 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 Obrigada.